Olha o balanço! O mar amanhecer abre o seu canto Aquele som que tanto agindo que dança E vontade de te ver De correr e te abraçar De te dar o meu amor Sentir o teu calor Fazer peças me salvar Princesa És a musa da minha canção Atença Nona do meu coração Falou, minha galera! Obrigado! Princesa És a musa da minha canção Balança, negumona! Balança! Ai, Deusa Dona do meu coração Quero ver você chegando Juntando com um dia lindo de verão Uma hora amanhecer, abrir seu canto Aquele som que tanto a gente que dança E vontade de te ver De correr e te abraçar De te dar o meu amor Sentir o teu calor Fazer festas ao ar Princesa És a musa da minha canção Que balanço! A deusa Dona do meu coração Princesa És a musa da minha canção A deusa Dona do meu coração Linda! Da! 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 Da!